Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu estou aqui na nossa salinha do segundo ano e eu quero que vocês estudem, não se esqueçam do alfabeto, da ordem alfabética, as quatro maneiras, as quatro grafias do alfabeto e aqui nós temos o nosso silabário, que nos auxilia e ajuda a escrever as palavrinhas, tudo bem? Então, estudem em casa. Aqui nós temos a primeira atividade que eu passei, dei para a mamãe, o nome, o papelzinho com o nome de um amiguinho aqui da sala. Então, vocês vão colorir o coração e vão escrever uma frase ou o que vocês mais gostam desse amiguinho e vão postar lá no grupo. Eu aguardo vocês, hein? Em matemática, nós temos quatro probleminhas. É bem facinho, tem que pensar e prestar atenção e interpretar o probleminha. Não deixem de fazer a continha e colocar a resposta. Então, olha o primeiro. Uma pereira tinha trinta e nove peras. O Ricardo colheu, pegou dezesseis peras. Quantas peras ficaram nessa pereira? E por último, nós temos ciências. Então, olha só, vocês lembram que a gente estudou os seres vivos e os não vivos? Então, olha lá. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Vocês vão observar essa imagem e vão responder essas questões. Tudo bem? Beijo, meus amores!